A gente volta a falar sobre as convocações da Venezuela para manifestar repúdio contra declarações do governo brasileiro. Caracas mandou voltar o embaixador da Venezuela no Brasil e chamou o encarregado de negócios do Brasil na Venezuela para consultas. A gente vai falar desse assunto agora com o Marcelo Lins. Lins? Pois é, André. Se havia alguma dúvida sobre, de fato, o momento muito estremecido das relações entre o governo do Brasil e da Venezuela, para mim não havia, mas tem gente que ainda tem essas dúvidas. Já disse que essa nota não deixa mais qualquer dúvida. Primeiro, chamar seu embaixador em qualquer país para consultas é um sinal claro de descontentamento de um governo com as ações de um outro governo com quem tem relações diplomáticas. E não é à toa que isso acontece, assim como a chamada feita o encarregado de negócios, que é o responsável pela Embaixada do Brasil em Caracas nesse momento e que a embaixadora está de férias. Chamá-lo também para consultas do Ministério das Relações Exteriores apenas reforça esse sentimento. E a gente está vendo as imagens aí da reunião do BRICS, que aconteceu em Kazan há poucos dias, lá na Rússia, e onde o Nicolás Maduro fez questão de ir depois de confirmada a ausência do presidente Lula. E para que o Maduro foi lá? Pressionar, sem dúvida nenhuma, esse grupo, que já foi chamado do grupo das economias grandes emergentes e tudo mais, e que hoje em dia vai se ampliando, incluindo ali muitas monarquias barra ditaduras do Golfo, grandes produtores de petróleo e gás. O Maduro quer muito fazer parte do BRICS, porque ele acha que assim talvez ele quebra um pouco o seu isolamento e consegue também novas fontes de financiamento para combalida economia venezuelana. No entanto, o Brasil, mesmo sem a presença do presidente Lula, deixou claro que não via com bons olhos nesse momento, entre outras coisas, por conta da situação política na Venezuela, a entrada do país no grupo dos BRICS. E aí essa nota oficial que veio junto com as convocações do governo da Venezuela deixa claro que isso ficou muito mal para os venezuelanos. Sentiram muito. Talvez a Venezuela não tenha demonstrado ter fraquejado tanto desde julho. Essa é a percepção, inclusive, dentro do Itabaraty. Desde a eleição de julho, quando houve uma grita internacional pela falta de transparência, a falta de pluralidade no processo e as dúvidas que pairam até hoje sobre os resultados, que a Venezuela não dá uma demonstração tão clara de estar se afundando numa crise que ela mesma ajudou a criar. Portanto, com linguajar de época de Guerra Fria, acusando o Brasil de ser agente do imperialismo, apontando o dedo especificamente para Celso Amorim, o assessor especial da presidência da República para assuntos internacionais, a Venezuela mostra que sentiu o golpe do veto da entrada no BRICS. E vamos ver como é que o governo brasileiro vai reagir oficialmente, se é que vai, a essa birra venezuelana nesse momento.